Eu sou o Movimento Viva Cascais e apoio o Movimento Viva Cascais porque já estou neste mercado há 29 anos e embora as dificuldades que tenham passado por aqui, que sentimos todos nós, vê-se neste momento há muitas melhorias, as pessoas veem ao mercado, vê-se gente nova, vê-se casais novos, mesmo ao sábado, com frequência, o que não acontecia antigamente. Essa é uma das razões que eu apoio o Movimento Viva Cascais. Legenda Adriana Zanotto